A quem livrei do abismo Do lugar mais longínquo da terra Eu disse, tu és meu servo Eu te escolhi Não temas porque eu não te rejeitei Eu sou contigo Não temas nem te espantes Eu sou o teu Deus Eu sou o teu amigo Te fortaleço E te ajudo E te sustento Com o meu poder Eis que serão Envergonhados E confundidos Todos os que te perseguirem Serão todos Reduzidos A nada Aqueles que demandam Contra ti Eu sou contigo Amigo Não temas Nem te espantes Eu sou o teu Deus Eu sou o teu amigo Amigo Te fortaleço E te ajudo E te sustento Com o meu poder Eu sou contigo Amigo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL